Olha, tudo ok com o Marcos lá? Será que terminou a coletiva lá? Deixa eu dar uma conferida com ele aqui, equipe, porque o BG fala agora sobre a tragédia que aconteceu em Patinga, onde uma idosa de 88 anos foi morta por um homem que invadiu o apartamento dela em possível surto psicótico. E o possível é porque não é a gente que determina isso, né? É a psicologia forense que vai determinar isso, né? Suspeito e vítima eram moradores do mesmo prédio do bairro Parque das Águas. O Marcos Lessa tem todos os detalhes aqui. Na abertura do jornal a gente disse sobre uma coletiva. Provavelmente já acabou de chegar de lá, né Marcos? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos assistem. Sim, a gente acabou, Nico, de vir dessa coletiva que foi concedida na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar aqui em Patinga. É um crime que chocou moradores do bairro Parque das Águas aqui do município. Nico, segundo a APM, a Mauri Canuto de Araújo, de 28 anos, ele invadiu o apartamento dessa idosa de 88 anos, a Maria Ferreira César, e agrediu essa idosa de forma brutal. Segundo a APM, ele teria utilizado um alicate de unhas para agredir essa idosa. Isso porque esse alicate foi encontrado na cena do crime dentro do apartamento dessa idosa, ensanguentado. Nico, outras pessoas estavam no apartamento, trata-se da irmã e da sobrinha dessa idosa, ela que era cuidadora, né, da tia. Essas duas pessoas, elas desesperadas, elas correram pra dentro de um dos quartos do apartamento e se trancaram, com receio de também serem agredidas pelo Amauri Canuto, o autor deste crime. Em seguida, Nico, esse autor, ele vai para o apartamento dele, ele mora no terceiro andar e pula da sacada do prédio e bate com a cabeça na calçada. Ele estava completamente nu. Na coletiva de imprensa que foi concedida agora há pouco, a polícia disse que o Amauri, o autor deste crime, é usuário de drogas e possivelmente, né, ele estava surtado porque ele fez uso de entorpecentes antes, né, de invadir o apartamento dessa idosa e agredi-la. Esse foi um... as pessoas se aglomeraram, né, durante... após esse crime que foi na rua Cristalina, aqui no bairro Parque das Águas, no município de Patinga. E a gente até compareceu hoje lá pela manhã e conseguimos conversar com a filha dessa idosa, a filha única, a Arlete Ferreira. Ela estava em estado de choque, não é por menos, né, ela estava em estado de choque. A princípio, não quis gravar conosco, mas depois ela... depois, né, muito comovida com a situação, ela pedia por segurança, né, ela falou conosco, com a nossa equipe, que pedia por segurança para todos que moravam ali nesse prédio, nesse condomínio. E a Arlete, a filha dessa idosa, ainda disse que esse autor, né, que matou, né, de forma brutal a mãe dela, ele morava sozinho no apartamento, no terceiro andar, como eu disse, e que os familiares moravam nos Estados Unidos. Após esse crime brutal que assustou, né, os moradores, os corpos das vítimas, tanto da Maria Ferreira quanto do Amaury Canuto, foram levados para o IML de Ipatinga. E, Nico, os detalhes deste crime, né, que chocou, né, ontem à noite aqui em Ipatinga, a gente vai trazer os detalhes no MG Record de hoje à noite. Eu volto com você. É, Marcos, logo mais, então, se traz, com o Saulo Bernardo do MG Record, reportagem completa de... É de uma ocorrência muito complexa, né, Marcos? É uma ocorrência que traz um homicídio, né, um homicídio... É... crueldade, né, com requintes de crueldade, né, essa que é a verdade, né, homicídio qualificado por excelência e, ao final, após o homicídio, esse desfecho ainda, né, em que o autor, aquele que é apontado como autor, que a polícia suspeita estar em surto, né, isso vai ser comprovado, como eu disse há pouco, através da psicologia forense ou a psiquiatria forense, né, de acordo com o que determinar o juiz, mas no final das contas, o fato dele ter morrido, você já acaba ali encerrando, é um rito completamente estranho, né, a polícia falar o que, o delegado falar o que, né, é só tentar apurar o que tem acontecido com ele, né, pra ele chegar nesse estado de fazer uma coisa dessa, aí, através de recolhimento de aparelho celular, ou conversa com alguém da família, pra saber o que tinha acontecido, pra tentar, pelo menos, mapear através desse histórico e, com isso, se precaver de outras ocorrências que possam ser semelhantes a essa. Nada mais além disso, né, porque se fosse só o homicídio, a gente diria, olha, a polícia prendeu, vai responder o processo, mas, no caso, o homem saltou, né, do prédio, após tudo isso, e, batendo a cabeça contra o chão lá, né, a guia, meio fio, acaba também morrendo. É, Marcos, logo mais você traz aí um desafio pra você essa reportagem aí, até se você tiver condições, Marcos, não sei se você vai ter a tarde, somente a tarde, pra fechar esse material, se tiver condição de ouvir alguém aí da área de psiquiatria, né, sobretudo, Marcos, aí você transmite uma pergunta minha, inclusive, né, esse tormento por que passa a gente humana nos últimos tempos, né, Marcos, nós temos que falar de tanta coisa estranha, absurda por aqui, alguém vai culpar a Covid-19, né, mas já não estamos em pandemia. Antes da Covid, nós ainda estávamos, já estávamos dando sinais de que somos uma sociedade doente, sobretudo doente da mente, né, da mente. Os psicólogos vão ficar ricos daqui por diante, psicólogos vão ficar ricos daqui por diante, só com terapia, né, obrigado, viu, Marcos? Um abraço pra você, ao Rodney, obrigado aí pela cobertura aí. Os meninos estão encalçando aí. Uma ocorrência de terror, né, pra vizinhança, pra todo mundo. Como é que fica a mente das pessoas desse prédio, né, após esse feito? Meu Deus!